Vamos começar uma volta em cima do bicho da lasão. O bicho é muito bom, só não pode me jogar no chão. Enquanto eu estiver andando de cavalo, eu me sinto uma realeza. Aqui em cima desse cavalo, eu me sinto uma fortaleza. Eita, cabra bom! Eita, pião doido! O bicho tá andando, o bicho tá voando, o bicho tá ficando doido. E agora já tá chegando a noite, segura, pião! Se tomar uma cachaça, o negócio vai ficar muito bom. E agora eu quero saber onde é que anda o mineirão, segura, pião! No lombo do alazão, o cara tá andando, o cara tá voando e tá andando igual campeão, segura, pião! Eita, coisa boa! Dentro do estado de Minas Gerais, já andei, não quero nunca mais! E agora eu só quero saber aonde é que eu vou beber! A churrasqueira tá acesa! Agora caiu o telefone, agora já era! Não quebra não!